Oi pessoal, hoje faremos batata roxinha, mas já passou um ratinho aqui ó, e já experimentou. Lá no final do vídeo você vai ver o ratinho. Tá pronta aqui, deliciosa, crocante por fora e cremosa por dentro. Vamos lá para o preparo dessa bequice. Bem pessoal, tem três batatas aqui pesando em torno de 130, 130 gramas cada uma, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou ralar essas batatas nessa parte grossa. Mas é bom que você tenha uma bacia com água, para assim que enralar essa batata, você colocar imediatamente nessa água para evitar que essa batata fique escura, tá? Então é super rápido. Eu vou ralar aqui, só para mostrar para vocês. Ela está crua, tá? Não foi precocida. Vou ralar toda ela e já já eu volto. Ó, já ralei toda, tá vendo? Bem raladinha. Agora eu vou botar aqui na água. Senão ela escurece, aí estraga a receita completamente. Ó. Agora eu vou retirar isso daqui, vou separar o recheio e já já a gente continua a receita. Deu uma improvisada, né, para escorrer essa batata aqui. Aqui eu vou lavar e vou reutilizar. Deixar ela escorrendo aqui. Ó, já está aqui. Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa batata e espremer o máximo que puder, tá? Para ela sair todo o líquido dela. Ó. Toda espremidinha, tá vendo? Agora que é o segredo. Eu vou colocar duas colheres de sopa de amido de milho, tá? Vamos ver se vai precisar de mais. Esse amido vai ajudar a tirar o excesso de água da batata, né? E vai dar uma leve crocância nela. Bem, então vamos lá. Para cada batata, uma colher de sopa de amido de milho. Acho que essa conta vai ficar bem redondinha. Aqui eu tenho mais ou menos uma colher de chá de sal. Tá vendo, tá? Se ela ficar muito úmida, aí você bota um pouquinho mais de amido de milho. Nada de mais. E ela não vai ficar seca com amido de milho, tá? Ela vai ficar toda... Toda com o amido de milho absorvendo ela, tá vendo? Agora vamos para o deixeiro. Depois eu coloco na descrição do vídeo o diâmetro dela. Vamos colocar uma quantidade razoável aqui de azeite. As duas colheres de sopa. Três, tá? Vamos colocar metade dessa batata aqui. Ela vai cozinhar em fogo baixo. Todo o processo, tá? Mas aí eu mostro para vocês. Mão limpa, tá? Aí você vai ajeitando aqui na frigideira. Limpando a mão aqui no paninho. Bem, o que eu vou utilizar, tá? Eu vou utilizar presunto. Aí vocês coloquem o recheio que vocês quiserem, tá? A ideia é só mostrar como é que faz esse tipo de batata, dessa tortinha de batata. E aqui eu vou botar requeijão cremoso. Aí você bota o que você quiser. Pode colocar requeijão. Aquele mais líquido, né? Mas esse aqui é forneável, então ele é melhor. Adoro. Chorinho, né? Chorinho, chorinho. Vou colocar um pouquinho de orégano. Ai, que delícia. Minha boca tá cheia d'água, gente. E agora vamos cobrir com a outra parte, tá? Fica uma aguinha aqui no fundo. Não tem problema, tá? É normal. Agora eu vou ajeitar. Vou dar uma batida. Apertar um pouquinho assim pra o requeijão ficar bem homogêneo. Mão sempre limpa, tá, gente? Por favor. Bem bonitinha. Fazer certo ela aqui, ó. Ó como é que ela fica, tá vendo? Agora vamos para o fogo. Não liguei o fogo ainda. Tá vendo? Minando um pouquinho da água. Tranquilo, tá, gente? Agora vamos botar o fogo aqui embaixo. Botar a panela. Tá vendo? Tem uma aguinha aqui. Fiquem tranquilos que vai dar super certo, tá? Vamos tampar. E vamos deixar aí no tempo dela. De vez em quando você vai dando uma olhada. Mas quando eu for olhar, eu mostro, tá bom? Já, já voltamos. Vamos ver como é que tá? Ó, aqui já tá com a carinha. Aqui já tá começando a cozinhar. Tem quatro minutos, mais ou menos, que ela tá no fogo. A minha preocupação é embaixo, tá? Então, a ideia é ver. Tá vendo aquela aguinha? Ela já ficou toda integrada aqui na batata. Ela se levanta devagarzinho pra ver se ela não tá dourada. Tá vendo? Não sei se não dá pra vocês verem. Mas tá branquinha. Então, vamos continuar nesse processo, tá? Quatro minutos até agora. Quando eu voltar, vai ser pra gente virar. Tá bom? Ó, sete minutos depois. Já dei uma levantadinha. Tá dourado embaixo. E o que eu vou fazer? Vou jogar um pouco de azeite aqui em cima. Vou pegar um prato. E vou virar. Olha que bonita, gente. Tá vendo? Ó. Agora, vou jogar só mais um pouquinho de azeite aqui. Com panela antiaderente, fica até melhor, né, gente? E agora, eu vou botar aqui. Vai ficar aproximadamente aí uns três minutos, tá? Ficou sete de um lado. Acho que três minutos, ela vai tá pronta. Vou tentar novamente, que vai ajudar a cozinhar essa batata. E eu depois vou mostrar pra vocês, ok? Bem, pessoal, ficou cinco minutos, tá? Porque o fogo tá baixo, né? Tá fritando, tá vendo? Tem um excesso de gordura aqui, mas nós vamos retirar. E vou fazer o mesmo processo. Vou desligar o fogo. Vou virar. E o excesso de gordura, a gente escorre aqui, ó. Agora, vamos cortar pra ver como é que ficou, né? Vou ajeitar aqui. Olha a corzinha, como é que ficou linda. Vamos ver se vale a pena. Olha que delícia, gente. Ficou super pronta, bem dourada, tá vendo? O excesso de óleo ficou todo na frigideira e também no meu fogão, né, gente? Que eu deixei derramar. É necessário a gordura, né? Pode ser manteiga, óleo, azeite. Pra ela fritar, né? Fazer essa... Tá vendo? Senão fica uma batata. Quase um purê de batata, tá? Mãos limpas, tá? Eu vou cortar aqui do meu jeitinho. Tá já saindo o requeijão aqui, ó. Olha como é que ela tá. Bem crocante, tá vendo? Tá vendo? Muito gostoso, gente. Muito, muito bom. Eu vou cortar aqui, pegar esse pedacinho. Ah, fala sério. Olha só, que beleza, gente. A batata ficou toda cozida, tá vendo? Vou botar nesse pratinho. E vou provar com vocês, tá bom? Pratinho aqui. Já até cortei um pedacinho, né? Porque senão eu ia ficar aqui. Gente, a gordura, você pode colocar menos quantidade, tá? Mas eu fiquei meio preocupada, porque tem que criar essa crostinha. Olha como é que ela ficou bem cozida, tá vendo? Você pode tentar fazer também sem o amido de milho, tá? Eu fiz pra criar essa crosta bem crocante por fora. E ela fica bem macia por dentro. Tá na hora da verdade. Ai, tô com medo de queimar os berços. Hum! Hum! Uma cachinha de um croc bom. Vou até cortar esse pedaço que não está cortado. Tá bom. Muito bom. Hum! Não posso falar de boca chefe, eu falo de educação. Ó. Primeira vez que eu faço dessa, desse jeitinho com o amido de milho, normalmente eu fazia sempre. O que que acontecia sem o amido de milho? Ficava quase que um purê por fora e não dava essa crocância por fora, tá? E esse aqui não, esse deu uma cremosidade por dentro e ficou croc do lado de fora. Se você não quiser botar o requeijão cremoso, que tem gordura também, então você coloca outra coisa. Gente, ficou maravilhoso. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam do joinha, porque é muito importante pro canal, tá? Um beijo no coração de todos vocês, espero que vocês façam e depois falem pra mim. Um beijo e até a próxima receita. Tchau, pessoal!